É que a religião criou um clima que até mesmo, muitas vezes, o agnóstico ou ateu acaba defendendo a religião. Isso é meio que o instinto, porque a gente criou essa ideia, por exemplo, de que religião se respeita incondicionalmente. Não importa a asneira que você fala em termos religiosos, nós criamos essa ideia de que tem que ser respeitado. O que é meio bizarro, porque isso só se aplica à religião crente, à religião católica, ao cristianismo. Por exemplo, se eu falar para você que eu acredito que existem vidas extraterrestres, muito possivelmente eu seria considerado um maluco. Aquele doido da vida extraterrestre. Se eu disser para você que eu faço macumba, nós já sabemos como os macumbeiros são tratados no Brasil. A macumba é uma crença tão válida quanto o cristianismo. Ou seja, o bamba, macumba, aquele pessoal que faz farofa, é muito comum no Rio de Janeiro. Muitas pessoas têm até preconceito contra o bamba, o despacho. E, para mim, a validade daquilo é tão igual ao cristianismo. Aqui o cristianismo, por ser uma religião dominante, mais de 80% da população, em torno de 70% a 80% são cristãos, e eles também têm uma presença muito forte no Congresso, eles acabam criando essa ideia de que o cristianismo merece uma espécie de tratamento especial que as outras religiões ou crenças não merecem. Por exemplo, se eu disser para você que eu acredito no chupa-cabra, muito provavelmente eu serei ridicularizado. Mas agora, quando a gente fala de um Deus, do crente, a história muda. A gente tem que respeitar. Eu não sei. Aqui eu estou meio que fazendo uma espécie de extrapolação. Eu não estou dizendo que seja o caso, mas eu gosto de fazer uma reflexão. Quando eu era agnóstico barra apateísta, e eu aceitei meu ateísmo tem em torno de dois anos ou um ano, mas eu fiquei ativo nos últimos meses, eu também usava... O que me deixou, às vezes, um pouco irritado nessa conversa com esse membro do Facebook, e eu concordo que eu fiquei um pouco irritado, é que as respostas dele é muito parecidas com as respostas que eu dava anteriormente. Então eu escrevi um livro, mais três das páginas, disponível na Amazon. Esse é o segundo livro que eu escrevo no mesmo assunto, que é religião. E eu comecei com o bolsonarismo, e daí foi evoluindo, e saiu um segundo que eu chamo Religião, que é uma extensão do bolsonarismo. E esse último agora não é sobre o bolsonarismo, mas nasceu dessa preocupação com o bolsonarismo, com o nacionalismo cristão. O tipo de resposta que ele dá é muito parecido com o tipo de resposta que eu costumava dar. Então a irritação é mais um lembrete de que eu também já dei esse tipo de resposta, que é a resposta do tipo, Ah, mas você não pode desprovar e não provar a existência de Deus. Ah, mas a ciência não deveria se preocupar com a existência de Deus. Esse tipo de resposta que eu dava também, é uma resposta defensiva. Até eu começar a ver autores como Ruth Dawkins, por exemplo, que me convenceram através de argumentação, de que a afirmação de Deus dos cristãos é tão ridícula quanto qualquer afirmação. Sam Harris, por exemplo, fala muito isso, de que é a afirmação. Vamos supor que você diga para as pessoas que eu tenho um diamante no fundo do meu quintal do tamanho de uma geladeira. Nós sabemos que não tem diamante do tamanho de uma geladeira, mas as afirmações bíblicas são tão ridículas quanto eu falar para você que eu tenho um diamante do tamanho de uma geladeira no meu quintal. Eu digo para você que eu nunca vendo esse diamante, e não vender o diamante é uma espécie de teste de lealdade, ou teste de honestidade. E eu nunca vendo. Então eu posso passar fome, eu posso morrer, mas eu nunca vou vender esse diamante. Primeiro, nós sabemos que é impossível um diamante no tamanho de uma geladeira. E segundo, mesmo que existisse, isso não deveria te impedir de vender o diamante. Se você estiver passando fome, você deveria vender o diamante no tamanho de uma geladeira. Esse exemplo é muito citado por Sam Harris, para mostrar que a ideia de que o cristianismo tem uma crença em Deus, e essa crença merece uma espécie de privilégio, que nós damos somente aos cristãos, ou talvez nos países islâmicos tenha essa mesma... Mas nos países islâmicos nós sabemos que eles são bastante agressivos diretamente. Ou seja, o cristianismo desenvolveu toda uma aura de serem cínicos. Então a gente vive em uma democracia, um país laico, mas no final das contas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, especialmente no Brasil, que o cristianismo é muito forte, quem das cartas são eles. Então é um país que no final quem das cartas são os crentes, os católicos, os cristãos, mas no papel é um país laico. Por exemplo, o fato de eu ter tido dificuldades...